Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Game Mais, seu canal de entretenimento sobre games aqui no YouTube. Hoje é quarta-feira, dia de notícias, né? Como vocês já sabem, eu e o Flávio intercala durante a semana até quinta-feira as notícias para vocês aqui no canal e fora algumas outras coisas que a gente vai soltando, né? Às vezes um especial, uma notícia rapidinha lá, um detonado, uma gameplay, enfim, né? E sexta-feira a gente tem um Popo Gamer a partir das sete e meia da noite, né? Então se você quiser acompanhar também aqui com a gente, Popo Gamer, quiser também participar, deixa aí seu ID no Skype nos comentários que a gente adiciona para você participar com a gente aqui na sexta-feira, beleza? Então vamos lá. Hoje é uma notícia bem rapidinha, né? Respeito novamente de Starfield. Por que eu resolvi falar novamente de Starfield? Porque no começo da semana a gente soltou uma notícia falando a respeito sobre um Twitter que foi colocado, né? A amostra e o pessoal de suporte da Bethesda tinha informado a um dos usuários que não haveria edição com disco físico em Starfield, né? Então isso causou meio que um alvoroço ali na internet e logo depois deles verem que deu problema, né? O print desse e-mail aí, eles simplesmente foram lá e deletaram. E aí começou a confusão, né? Porque aí o pessoal já não sabia mais se viria a edição física com o disco dentro ou se só viria um código dentro da caixinha, né? Então causou-se realmente aí uma confusão no pessoal que estava para comprar o jogo ou, né? O pessoal que gosta de colecionar, assim como eu, a edição física. A gente viu que realmente não ia ver, né? Segundo o suporte lá, eles tinham respondido que de fato nenhuma das edições de Starfield viria ao disco físico, né? Até aquela edição de constelação, né? Que seria a edição mais cara. Porém, depois de muita pressão, a Bethesda de fato recuou e escutou os seus consumidores, por assim dizer, né? Por isso que eu falo que é muito importante você realmente ir lá e reclamar quando você não estiver satisfeito, mas reclamar da forma correta, né? Vai lá e fala com a empresa que está fazendo o serviço que realmente, né? Tem que ter uma solução ali, né? Então, se o pessoal não reclamar, não mandar e-mail, não criticar, o que vai acontecer? Vai ficar do mesmo jeito, né? E aí, olhando hoje aí pela manhã aí no site oficial da Bethesda, a gente já viu a confirmação deles, né? Eles atualizaram o site, a gente está aqui no site oficial da Bethesda, né? Na página de pré-venda de Starfield e aqui tem algumas informações, né? Que já dá para você ver ao vivo, né? Então, aqui tem a comparação das edições que você pode adquirir, não só através do site da Bethesda, mas, né? Da loja da Microsoft, mas aqui o mais interessante está aqui, ó, que é o Starfield, a edição Standard, né? O que viria aqui? Seria na pré-order, né? Na pré-venda aqui, né? Faça a pré-venda agora e receba o Old Mars Skin Pack em Game Bonus Skin, né? É umas skins para você colocar ali, que são essas que estão mostrando aqui. Então, aqui viria a caixinha do jogo, mais, né? Esses... o Deep Mini Helmet, o Mini Pack e o Laser Cutter, que é isso daqui, ó. Tá? Aí aqui, edição Standard inclui somente o jogo base, porém, se você vir aqui nas letras miúdas, né? A gente tem aqui a informação que o pessoal que tiver acesso ao jogo através do Game Pass, né? Eles terão que estar, obviamente, com a assinatura em dia, né? Para poder, né? Tá bem escrito aqui, ó. Pre-order, né? O conteúdo da pre-order requer a subscrição do Game Pass ativa, tá? Então, se você não tiver, pode esquecer que você não vai jogar e nem conseguir os conteúdos de pré-order. Mas essa parte de baixo aqui é a mais interessante, que é que ele fala, né? Que o jogo, né? O disco do jogo está incluído na edição física da edição Standard do Xbox. Aqui, em seguida, ele fala assim, ó. GameCode include with fiscal purchase on PC Standard. Então, aqui ele fala que a edição de PC, a edição Standard de PC, essa sim não virá o disco do jogo e sim um código interno para você fazer o download dele. Então, aqui, deixa bem claro que foi atualizado, que a versão Standard virá com disco físico incluído na edição de Xbox, tá? Então, pode ficar tranquilo que houve essa atualização, né? Não precisa mais ali de mensagem do pessoal de suporte da Bethesda, que se você comprar a edição Standard vai vir sim o disco do jogo lá. A gente aí também tem aqui as edição Digital Premium Edition, né? Que aí já são... Ela vem algumas coisas a mais, né? Vem aqui, ó, o livro digital, né? O Digital Artbook e a trilha sonora. Aí você compra direto ali pelo site da Microsoft. Aí nós temos aí a edição Premium, que é o upgrade. O upgrade, o que você ganha? Você ganha cinco dias de antecipação de lançamento. Então, se você comprar essa edição Premium, você vai poder jogar cinco dias antes e ainda receber esse patch, né? Que é o que a gente fala. O patch, cara, essas edições eu acho muito difíceis virem aqui para o Brasil. Esse patch aqui é aquele patch que você costura na roupa. Então, geralmente, mais nos Estados Unidos que você vai encontrar esse tipo de edição. Aqui no Brasil eu nem conto, porque o Brasil é muito ridículo para a distribuição de jogos, né? Então, muito difícil virar essa edição aqui para o Brasil. Mas ali ela já fala aqui, ó, que você vai poder jogar cinco dias antes do lançamento, tá? Fora o Artbook, né? A trilha sonora, você vai ter aqui, ó, esse pack, que é o Skin Pack, Kinox, Laser Rifle, Space Switch, realmente em Boost Pack. O que mais? Temos aqui a edição. A constelação, que essa daqui é a... Eu falo que é a edição motherfucker, né? Do negócio. Por quê? Aqui ela vem uma case, né? No formato de uma maleta. Ela vem o steelbook. Ela vem o jogo. Cara, isso daqui é da hora, porque isso daqui é um cartão de crédito timbrado a laser com o código digital do jogo. Então, meu, imagina você ter um negócio desse daqui para você guardar, né, cara? Aí, além disso, vai vir o patch da constelação, que é para você usar na roupa, para costurar aí numa blusa, numa camisa, e vai vir um relógio, cara. Um relógio. Então, meu, isso daqui é só para quem tem muita grana. Deve ser um absurdo de cara isso daqui. Esquece que isso daqui não chega no Brasil nem a pau, tá? E aqui, mais abaixo, depois dá para você ver uma foto, tá? Para... Que tem a comparação dos jogos aqui, de todas as edições, tá? E mais uma vez, informando aqui no rodapé que a edição standard, né, vai vir, sim, com o disco físico dentro da caixa e que a versão de PC vai vir somente através aí de download. Beleza? Então, isso daqui era... Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque ele realmente tira aí o que o pessoal estava achando que era rumor, se era verdade ou não, né, se devia acreditar naquele meio de suporte ou não, porque a comunicação das empresas aqui está bem difícil com o seu público, né? Mas, realmente, aí eles atualizaram o site e já colocaram realmente a informação confirmando que vai ter sim edição em disco nas edições de Starfield. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? A gente está dando uma mudada em algumas coisas aqui para poder agradar vocês. E, logo mais, a gente tem aí mais informações a respeito do game. Quando a gente conseguir aqui no Game+, a gente vai jogar Starfield aqui. A gente tem um Xbox Series X e a gente vai fazer uma gameplay especial para vocês. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.